O combate à reforma trabalhista do governo Temer é o principal foco da paralisação nacional que já mobiliza diversas categorias profissionais no ato Vamos Parar o Brasil, que acontece nesta sexta-feira, dia 30 de junho. É lamentável que o governo, denunciado por um esquema de corrupção passiva, insista em legislar, a partir da sua autoridade, impor uma agenda extremamente regressiva. A classe trabalhadora reclama a retomada do crescimento econômico e a geração de emprego. O povo sente as dificuldades de um país que já acumula mais de 14 milhões de desempregados. Portanto, essa proposta de reforma é inadequada, sobretudo no estágio da qual, infelizmente, o nosso governo ganhou as páginas policiais. Portanto, resistir a todo custo, eu acho que dá sentido à nossa causa. Há todo um ensaio no sentido de legitimar o trabalho análogo à escravidão. A sociedade não pode pagar a conta da crise e a classe trabalhadora tem muita responsabilidade em resistir. A greve geral marcada por dia 30 faz parte de um somatório de iniciativas que ganharam as ruas por todo o país, que tem apoio da CNBB, da OAB, dos intelectuais, enfim, dos artistas que estão cantando em alto e bom som, que é chegada a hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Olha, eu acho que esse Senado, essa comissão, esse governo não tem condição ética, moral e política para fazer nenhum tipo de reforma, ainda mais de questões tão importantes para os trabalhadores como é a aposentadoria, no caso aqui a reforma trabalhista que fora de direitos, férias, décimo terceiro, enfim. Não é possível permitir trabalho autônomo, trabalho pejotizado, terceirização irrestrita, o fim dos direitos trabalhistas, o fim da CLT e por isso hoje o povo brasileiro precisa se organizar, precisa fazer muita pressão sobre os senadores. Nós hoje estamos reunidos contra a reforma do pé na cova do Temer. A reforma, que na verdade não é uma reforma, mas é um verdadeiro desmonte dos direitos sociais, dos trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade, atinge em cheio os nossos trabalhadores rurais. Estevê está acompanhando, fazendo articulação, conversando com os senadores e fazendo a pressão, fazendo a mobilização necessária nesse momento extremamente importante, complexo, difícil da vida nacional porque estão sendo ameaçados os direitos históricos conquistados pela classe trabalhadora. Então é importante que vocês levem essa mensagem, que se instalou o golpe contra os trabalhadores no Brasil e não podemos aceitar. Para a CTB, a pressão e vigília são fundamentais nesses momentos decisivos enfrentados pela classe trabalhadora brasileira. E a CENTA BELDA! E a CENTA BELDA! E a CENTA BELDA! E a CENTA BELDA!